E aí galera, vou trazer mais uma modificação de mapa, convertido de GTA V para GTA San Andreas. Agora, o nome está como estúdio de criação de personagem, está em inglês, eu vou deixar assim mesmo na descrição. Mas é o interior de uma delegacia de polícia, onde ele faz tiragem de foto dos prisioneiros e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês a localização da entrada, aqui ó, centro de conferências, aqui em Los Santos. Aí está o local e vai aparecer este ícone aqui de frente com essa porta aqui, ó, tá? Então, é só você ir no ícone, você vai ter acesso ao interior. Se você for nesta porta aqui, você vai sair de novo lá para fora, tá? E vai dar o acesso. E andando pela esquerda, ó, a gente já vai ver aqui um corredor bacana, todo texturizado, com detalhes nas texturas, bem ao estilo do mapa de GTA V, ó. E já temos aqui a entrada, ó. Aqui é o local onde os personagens ficam parados de frente aqui para poder tirar a foto de registro, né, policial, que segura aquela plaquinha com o número de série, ó. A câmera, está ali em cima, uma câmera fotográfica adaptada dentro de uma caixa, ali em cima, olha como está perfeito, né? O quadro de marcações aqui, duas estantes aqui presas de luz. De holofóide, né? Ela tem até a fonte ali atrás. E a estrutura 3D está muito boa, está muito legal. A mesa aqui com um monte de caderno aqui embaixo, ó. A gente pode ver objetos. Laptop. O armário também, ó. Muito bem texturizado. Tem até uns próprios aqui, ó. Um lixo no chão. Muito perfeito ficou, ó. Quem quiser estar adicionando aí no seu GTA, é só fazer o download. Link na descrição do vídeo. Vai direto para o download lá da página do GTA Inside. E olha só. Antes de ir naquele vermelho, ó. Deixa eu continuar aqui pelo corredor, ó. Que vai ter uma outra sala aqui, ó. Que é a sala de reconhecimento de bandidos, ó. Tem um marcador de altura, tudo, ó. Que você fica aqui. Desse lado, né? Mais um monte de gente. E do outro lado do vidro, fica a pessoa para te reconhecer. Câmera também, ó. Está perfeita a câmera, ó. A câmera está tudo redondinho, né. Os polígonos, tudo funcionando perfeitamente. Tá? Lembrando para manter a qualidade FX no baixo. Para sempre que for testar qualquer tipo de mapa novo aí, tá? E aqui a sala de reconhecimento, onde o pessoal fica, né. Marcando. Olha a mesa toda suja de café. Microfone, telefone. E tem até uma mesa aqui, uma... Deixa eu tentar mostrar aqui para ver. Um livro aqui com a carinha do... É o Trevor que está ali, ó. Impressão digital. Trevor, a foto dele que eles estavam... Indo atrás, né. Mas agora ele está disfarçado aqui. E bem legal. Tem bastante coisa aqui, hein. Fazer umas modificações bacaninhas. Quem gosta de montar uns scripts. E ainda vai ter aqui, ó. Nesse ícone vermelho que é aqui, ó. Vai te dar acesso ao que seria um... Estacionamento, né. De veículos. Mas não tem a entrada. Tem só a saída pelo ícone vermelho lá, ó. Que é uma adaptação que foi feita aqui, né. Você pode fazer alguma coisa aí. Montar script Cleo, não sei. O pessoal gosta de pegar esses mapas pronto. Para montar as próprias modificações. E está aí, beleza? Então, galera. Para vocês zoarem aí, ó. Eu não sei se é possível... Entrar com algum... Veículo lá. Vou testar aqui só para ver. Eu acho que não vai dar, não. É que um veículo não dá. Igual o outro mapa lá. Ele cai sem. Mas tá bom. Então... Fui.